Está começando mais um dicionário gastronômico e hoje eu vou mostrar para vocês o que é um alimento confit. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar de um tomate confit, de uma fruta confit ou até mesmo de um peito de pato confitado. Já não ouviu falar? Agora você sabe o que é o confit? Confit vem do verbo confir, que quer dizer conservar um alimento na gordura ou no açúcar. Então um alimento confi nada mais é do que alguma coisa preparada e conservada em imersão dentro de uma gordura ou de um xarope de açúcar para que dure mais tempo. O tomate confitado, por exemplo, é um tomate que a gente guarda dentro do azeite de oliva com especiarias, alhos e outras coisinhas para dar o sabor. Ele fica guardadinho dentro de um pote com azeite de oliva e assim ele vai durar bastante tempo. Já as frutas, para serem conservadas dessa maneira, o ideal é colocar dentro de um xarope de açúcar. Então a gente tem cerejas, laranjas e outros tipos de frutas que são conservadas assim. No sul da França é bem comum o uso de frutas confitadas. Para citar um exemplo de carne, por exemplo, a gente pode citar o canar confit, que nada mais é do que a carne do pato, que é preparada dentro da gordura e depois eles colocam dentro de um pote com essa gordura e fecha e deixa ali que vai conservar por meses e meses e meses. Normalmente as preparações confitadas dão um pouco de trabalho e levam bastante tempo, mas eu vou mostrar para vocês aqui uma receita simples de casca de laranja confitada que a gente pode usar para incrementar várias receitas de sobremesa. Vamos lá? Então para fazer essa receita eu preciso de laranjas, que eu lavei bem a casca, porque a gente só vai usar a casca. Aí eu vou fazer uma base quadrada nas duas extremidades e vou tirar a fatia da casca pegando um pedacinho da pompa da laranja. Então eu vou cortar a casca em tirinhas. Eu coloco então as casquinhas de três laranjas em uma panela, eu cubro com bastante água e levo ao fogo até levantar a fervura. Na hora que já der uma boa fervida eu vou escorrer a água. Aí eu vou dar uma lavada nas casquinhas e vou repetir esse processo mais duas vezes. Esse processo é importante para a gente tentar tirar o máximo possível do amargo da parte branca da casca da laranja. Agora eu coloco na panela 250 gramas de açúcar e 250 ml de água. E vou dando uma mexidinha com fogo médio até que o açúcar se dissolva completamente. Agora eu acrescento as casquinhas que já foram fervidas e enxaguadas três vezes seguidas. Então eu abaixo o fogo no mínimo, eu tampo a panela e deixo cozinhar por mais ou menos uma hora e meia. Depois de uma hora e meia cozinhando, o xarope ele reduziu completamente, ele ficou bem espesso. E as casquinhas de laranja estão totalmente cozidas e embebidas desse açúcar. Agora eu vou transferir para um potinho de vidro que eu esterilizei com água quente. Vou fechar bem e eu posso conservar por alguns meses. Depois que você fizer a sua laranja confeitada, você pode usar para enfeitar a sobremesa ou então até mesmo no preparo de algumas receitas como o pan de pis, que eu já dei a receita aqui no Leclado Jô. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica do dicionário gastronômico. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!